Um convite para descobrir. Na paisagem de Peúna, a Serra do Itaqueri chama a atenção imponente. Aqui está o ponto mais alto da cidade, com mais de um quilômetro de altura, e se de longe impressiona ao chegar bem perto em Canta. E nosso destino é cada vez mais próximo, mais precisamente dentro, em uma das cavernas identificadas por aqui. Mas antes, uma bela caminhada de pelo menos 20 minutos dentro da mata, em uma trilha estreita. Temos a companhia do Paulo e do Gabriel. Ele, coordenador de turismo do município. Já ele, estudante de geologia e membro do grupo de espeleólogos de Rio Claro, formado por pesquisadores de cavernas. A dupla está bem acostumada a fazer isso que estamos nos aventurando. E ter companhia assim é um dos pré-requisitos para embarcar nessa. Pedras se tornam degraus. Árvores têm o apoio, muitas vezes necessário. E em cada curva pode surgir uma surpresa. Muitos animais vivem nesta área. Entre os mais agressivos estão as abelhas. Pois é. Grande parte dos acidentes são causados por abelha mesmo, né? E elas são muito atraídas por barulho. Então a gente sempre fala ao pessoal tomar muito cuidado quando caminha pela trilha e fazer o mínimo de barulho possível para que essas abelhas não sejam atraídas. E também estão reservadas surpresas positivas. Em um dos pontos, uma bica d'água surge lá em cima, escorre por todo o paredão e desemboca no riacho. No meio do caminho, uma mini cachoeira, com a possibilidade de refrescar com água natural e geladinha. E água é importante numa situação como essa. Além de comida, pelo menos um doce. E a lista do kit é longa. Para a trilha, você pode levar, por exemplo, um kit com remédios. Isso é muito importante. Um álcool, alguma coisa, por causa de alguma ferida que você tenha, né? Levar um frasquinho com álcool para desinfecção. Um anti-inflamatório, né? Eu sempre levo um anti-inflamatório caso alguém tenha picada com abelha, por exemplo, que a gente falou que é muito perigoso aqui para não ter um choque anafilático. Algum remédio para dor de cabeça ou alguma dor muscular associada. Até porque exige bastante do corpo. Exatamente. É uma atividade que exige bastante esforço físico. Algum outro também para dor muscular, né? Nesse caso, uma espécie de salompas. E o anti-alérgico. O anti-alérgico é um dos principais, um dos essenciais. O anti-alérgico você sempre leva porque realmente você pode ter um choque anafilático, um choque alérgico. Além disso, algum band-aid, uma coisa para... no caso de algum corte. E um elástico para fechar algum ferimento mais aperto, algum ferimento mais grave, né? Você já havia até comentado sobre a questão de um apito ou alguma coisa que imita som para a comunicação caso seja necessário. Exatamente. Eu sempre levo também, está aqui na minha bolsa. Um canivete. Esses canivetes de multifunções, eles são sempre muito práticos, muito úteis, né? E também um apitinho. Caso você precise chamar por socorro e aconteça alguma coisa mais grave, você precise chamar a atenção de alguém através do barulho, você leva um apito junto, né? Bom, vamos ao que interessa? A entrada da gruta parece pequena e realmente é. Os primeiros registros datam do fim do século XIX, então ela é uma caverna muito antiga, assim, o conhecimento dela é relativamente antigo, né? E a constituição é basicamente arenítica. É uma caverna de arenito. Isso foi, há muito tempo, areia, areia solta mesmo, de deserto. Aqui houve a formação de dunas, né? Carregadas por vento com pouca presença de água. E a gente tem indícios para poder afirmar isso, indícios geológicos para poder afirmar isso. Então, a grosso modo, na verdade, o que a gente está fazendo, a gente está entrando dentro de uma antiga duna de deserto. Com capacetes e lanternas, temos parte do que é necessário para passar pelo desafio. Outro fator extremamente importante é a atenção. Logo no começo, encontramos moradoras que merecem respeito. A aranha marrom é a que mais mata no mundo. Nesta gruta, a frequência do animal é maior nas áreas fóticas, onde ainda existe a presença de luz. Mas para dentro, nas áreas onde o sol não tem interferência alguma, encontramos outros. Os morcegos. A região tem os que se alimentam de frutas e também de sangue. Esse salão que a gente vai entrar agora, um dos que tem aqui dentro da caverna, é conhecido como o Salão dos Patos. Só pelo modo que a gente tem que se locomover, dá para entender o porquê. Olha, cansa, mas é muito prazeroso. Encontrar um ambiente esculpido ao passar de milhões de anos é incrível. E todo esse monumento da natureza pode ser incluído numa área de interesse turístico, para receber cada vez mais pessoas. A prefeitura tem trabalhado para isso. A gente enxerga tudo isso ainda como potencial, nada consolidado ainda, mas a gente está fomentando bastante para que isso venha ocorrer no futuro. Da nova lei, a 12.61, a gente está procurando seguir o caminho correto, e tentando atrair investimentos para o setor de turismo. E o desafio vai ser controlar o acesso de maneira ecologicamente correta. Ao longo de todo o trajeto, até mesmo lá no final da gruta, muitas pichações, muitas mesmo. Um dano imenso à natureza. Qualquer tentativa de tirar isso vai acabar deteriorando o espaço. Então a gente acaba por querer preservar uma coisa que não é legal, não porque a gente queira, mas justamente porque tentar tirar isso vai acabar deteriorando. Jogar água pode comprometer a caverna, a raspagem pode comprometer a caverna. Existem estudos de tentando desenvolver alguns químicos que consigam tirar isso com o mínimo de impacto possível. É como se a gente fosse um detetive. A gente entra em um lugar e busca por pistas para tentar conhecer melhor o ambiente, para tentar conhecer melhor a formação do ambiente, e justamente através disso a sua preservação, porque você preserva muito melhor aquilo que você conhece. Conhecer é ótimo. Respeitar é essencial. Querer registrar que veio faz parte, mas existem maneiras melhores, né? Precisa de respeito.